E aí pessoal, mais um podcast Glione e a gente tem que falar duas coisas que estão pra mim, são ótimas e pra vocês também. O bolsonarismo não está acabando, mas a gente tem que ter um cuidado pra não dar a vida a esse projeto melindroso de poder. Mas enquanto o bolsonarismo está com os dias contados, a extrema direita, pelo contrário, ainda se encontra bem fortalecida no cenário político nacional e internacional. Parece um paradoxo, mas não é. E é preciso lembrar que a extrema direita não é sinônimo de bolsonarismo, ela é capaz de sobreviver sem ele. O que é a extrema direita no Brasil, afinal? É uma parcela muito mais ampla, que engloba, além de neonazistas, os neoliberais comprometidos com a agenda de Washington, neoliberais esses que são extremistas fundamentalistas e que praticam terrorismo econômico com o objetivo de manter o Brasil subdesenvolvido, dependente e atrasado. Eles são a extrema direita e não existe moderação. E tem uma parcela que atrapalha o Brasil também. Essa é uma das parcelas. A outra parcela é a esquerda trotskista, que há em vários partidos, como PSOL, PSTU, PT, PCB e assim vai. Entre outros rebotalhos, que também se alinham com o imperialismo estadunidense. Porém, não pela agenda econômica, mas sim pela identificação ideológica com um ocidentalismo patológico, culminando em posturas ridículas anti-China e anti-Rússia, para não dizer que acabam por se converter em militantes farisaicos movidos por discursos sinófobos e russófobos, com comentários vergonhosos a respeito dos dois países. Felizmente, a extrema direita neoliberal contra a esquerda imperialista serão devorados pela história de forma implacável. O que vai restar desses indigentes, intelectuais e rastejantes será a vergonha e o desprezo de muitas gerações, das futuras gerações. A China e a Rússia estão representando o futuro da humanidade emancipada e o Brasil precisa estar alinhado com esse projeto de futuro. Caso contrário, vai perecer juntamente com o Ocidente liberal. E isso mostra também, mais uma vez, gente, que as falas do Lula durante sua estadia na China, elas foram certeiras. É preciso assumir uma posição clara diante da ameaça que representa o imperialismo dos Estados Unidos e OTAN. É arriscado? Sem dúvida. Lula pode, a qualquer momento, sofrer as consequências em função da política externa que adotou. E isso deixa claro que a soberania do Brasil é limitada e incompleta. Mas, se qualquer coisa acontecer com o Lula e seu governo legitimamente eleito pelo voto popular, todos saberão que quem tramou e executou a ação foram quem? Vou nem dizer. Os Estados Unidos, cada vez mais enfraquecidos no cenário global, estão agonizando em desespero. Eles não sabem o que fazer com a Rússia e China. A psicose imperialista vai tomar conta. Os sujeitos que dominam politicamente e economicamente os Estados Unidos são puritanos fanáticos extremamente estúpidos, porém muito perigosos para a humanidade. Não diferem muito dos pistoleiros caipiras, dos filmes de faroeste. A diferença é que, ao invés de pistolas enferrujadas, eles possuem um Estado e um complexo industrial militar com um dos maiores arsenais nucleares do planeta. Por isso, todo cuidado é pouco. A Rússia e a China sabem que estão lidando com sujeitos insanos e psicóticos. Sujeitos das maiores atrocidades para sustentar o seu ideal de superioridade ocidental. O mito é alimentado de forma grotesca há séculos, mas que nunca se provou na realidade histórica. É por isso que os Estados Unidos temem o desenvolvimento e a ascensão soberana de outras nações, justamente porque tudo que eles dizem não passa de um mito tomado como verdade absoluta. Por boa parte do mundo, o mito que cada vez mais está perdendo a força. Hoje, muitos que no passado recente idolatravam os Estados Unidos como uma nação destinada a tomar a terra, já não possuem tanta certeza. É por isso que o Lula está correto em demonstrar sua posição, mesmo que sofra graves consequências por isso. A história vai lhe dar razão. O futuro do Brasil está associado ao fortalecimento da China e, consequentemente, dos BRICS. Os Estados Unidos são um mito do passado em estado de decomposição. E ainda a falta para a decomposição é o que precisamos de governantes que contraponham aos Estados Unidos, como o Lula está fazendo, no plano político, no plano econômico. Por que, principalmente, a América Latina, para ser um bloco mais forte contra... Por que a Europa se soma, principalmente, por causa dos seus benefícios em relação à moeda? Os BRICS precisam fortalecer consciência social, além de obras e educação política, juntamente com a aquisição de cidadania. Temos, por exemplo, do Brasil, consumo sem consciência política vira contra quando os limites precisam de tempo a fazer educação política. E nós precisamos fazer educação política acontecer. O problema maior para mim, ainda, gente, está sendo interno. O PT tem um projeto de nação que a classe média e a classe dominante não compartilham. E esses grupos preferem a tutela dos Estados Unidos. O que fazer? Eis a questão. Mas, essa é uma questão muito importante. Por isso se faz necessário a tomada das ruas pela esquerda dita progressista. Não precisamos de todos, precisamos da maioria. A maioria que elegeu Lula. E é preciso fazer essa massa que o elegeu ser visível e organizada. Tarefa difícil, mas não impossível. Sem começar a ocupar as ruas, exigindo o fim do teto de gastos e a independência do Banco Central. Não tem nem como começar a conversar sobre luta política no Brasil. Mas, está difícil os democratas brasileiros perceberem isso, já que repete esse... Já nem recordo desde quando. Até o próximo podcast, Guilhombe. Até o próximo podcast.